Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão Luiz Petrolândia Eu sou Alexandre Sertão Nesse momento eu estou em Petrolândia, Pernambuco, no Sertão de Itaparica São exatamente 17h59 A partir desse momento eu vou começar a filmar a BR-316 No perímetro de Petrolândia, no sentido Petrolândia-Floresta Vou mostrar, nós passamos agora pelo primeiro quebra-mola Zeramos a contagem de quilômetro aqui E a gente vai filmar até o perímetro do bairro Nova Esperança E mostrar que não há nenhum quebra-mola Ou sinalização que indique que é uma área urbana Estamos começando nesse momento a partir do posto Rical BR-316 Estamos fazendo essa matéria porque ontem Por volta das 18h40 houve um acidente Aqui no bairro Nova Esperança No qual teve uma vítima fatal O senhor José Manuel da Conceição Mais conhecido como José Pequeno Era morador aqui do bairro Nova Esperança E houve um acidente, ele vinha de bicicleta E uma moto conduzida por um homem E também vinha uma passageira, uma mulher Colidiu com a bicicleta desse senhor Foram atendidos no hospital de Petrolândia E ao ser encaminhado para Recife O senhor vinha falecer no caminho Nessa reportagem a gente vai ver o quanto tempo a gente vai Que perímetro a gente vai percorrer Quantos quilômetros, quantos metros Começamos agora a partir desse momento O bairro Nova Esperança Decidimos fazer nesse horário Para que vocês possam ver Que não há iluminação nenhuma No perímetro A partir desse momento O bairro Nova Esperança Aqui em Petrolândia No sertão de Tapariga Toda essa área urbana Um movimento incrível Justamente nesse local Foi onde aconteceu o acidente ontem Não há iluminação nenhuma Aqui nesse exato local Com o senhor José Manuel da Conceição Vindo em bicicleta E uma moto coludiu com essa bicicleta E ele veio a falecer logo após Se vocês perceberam Nós não passamos ainda por nenhum quebra-mola E não há sinalização no ambiente Pronto, aqui a 100 metros Vai ter o primeiro quebra-mola Desse perímetro do bairro Nova Esperança Perceberam no início da nossa gravação Esse é o primeiro quebra-mola No bairro Nova Esperança Vamos ver se até o perímetro Que é urbanizado A gente vai encontrar outro quebra-mola Veja aí um cachorro Vocês conseguem ver? Repito Decidimos fazer essa reportagem nesse momento Por conta que queremos mostrar Que não tem iluminação pública Todo esse perímetro As casas De um lado e do outro Da BR-316 Há mais de 15 anos A pessoa se residindo aqui no bairro Nova Esperança Não há uma placa de sinalização No sentido Que mostra que é um perímetro urbano Além de muitas pessoas Que trafegam por aqui Também animais Pessoas com charretes Bicicletas Motos Mais residências aqui Bicicletas 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 Esse local que nós estamos passando aqui também faz parte do bairro Nossa Esperança Mas ainda não há residências construídas Mas ainda faz parte do bairro BR316, quilômetro 361 Vamos novamente começar a chegar em residências Vamos lá Então chegamos agora a esse momento Vamos Para a nossa viagem aqui nesse local Aqui é o aterro sanitário Do município Esse local está aqui do lado direito Fazer o contorno aqui Ali é o aterro sanitário Alguns chamam de lixão Mas na verdade não é um lixão Peço que você, para o gentileza Poderia nos informar Quantos andamos? 4 km Então lá do posto Rical Até aqui o aterro sanitário Petrolândia Nós rodamos 4 km E se vocês não perceberam Eu vou ratificar vocês Nós passamos apenas por um quebra-mola Durante todo o trajeto Um quebra-mola E não tem só placa de sinalização Informando Indicando aos motoristas Que ali, o bairro Nova Esperança É uma área habitada E não vimos em local nenhum Iluminação pública Então isso é um problema muito sério O DENIT O órgão responsável Deveria tomar providências Providenciar Quebra-molas E também O município A gestão pública Junto com a companhia que seja Seja qual órgão for Tem que tomar providências Porque ontem o senhor José Manuel da Conceição Perdeu sua vida Justamente em um local Escuro E que não tinha Nenhum tipo de quebra-mola Populares informaram A nossa redação Que o jovem que vinha Pilotando a moto Vinha em alta velocidade E outros relatos Mais ainda Mas não temos Prova como dizer isso Mas Só sabemos que Infelizmente o senhor José Manuel Veio a falecer Logo após ter se atendido No hospital de Petrolândia Tem sido encaminhado A cidade do Recife E ele Veio a falecer A caminho Do Recife Então a gente agradece Vocês têm acompanhado O blog nesse momento Dez minutos de reportagem O blog Sertão News Petrolândia A notícia é pra você